Vamos lá as informações da equipe do Corinthians, Corinthians que joga, joga até bem, impressionante, o Corinthians era melhor do que o São Paulo, o Corinthians era mais propositor do que o São Paulo, o Corinthians tinha mais organização do que o São Paulo, mas quis o destino e o futebol que o resultado, principalmente a partir da expulsão do Fagner, fosse diferente. Como um jogador no coletivo pode ser tão prejudicial a toda uma coletividade, a toda uma estrutura, a toda uma organização. O Fagner que durante muito tempo foi muito favorável, muito positivo e tem muitos méritos em relação a tudo aquilo que já fez pelo Corinthians, na partida de ontem, deu um verdadeiro coice no balde. Informações do Corinthians, oi Pedro Ramiro, boa tarde. Fale Lia, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na rádio Bandeirantes. Derrota importante do Corinthians diante da equipe do São Paulo. Timão que não vence um clássico desde julho do ano passado e agora só vai ter mais uma chance pra tentar quebrar esse tabu diante do Palmeiras. Jogo que ainda acontecerá este ano e este campeonato. Este é o Corinthians que permanece com 28 pontos, só que agora com 28 rodadas já disputadas. E uma informação agora do período da manhã. O diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão, pediu pra deixar o cargo por significativas divergências. Em nota, ele disse que infelizmente percebe que as diferenças de visão e de abordagem tem dificultado o desenvolvimento do trabalho e o compromisso com o Corinthians. Então, uma informação importante, até porque era o Pantaleão que negociava com a CBF e também o que era possível de recurso pra que o Corinthians ainda tentasse uma outra alteração de datas envolvendo essa disputa entre Flamengo, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil. Grande abraço, Elia! Aliás, um absurdo a mudança de datas da Copa do Brasil pra beneficiar o Flamengo que manda na CBF e aí, na contramão dessa história, essa decisão prejudica claramente o Corinthians e o Vasco da Gama e também a reboque facilita a vida do clube Atlético Mineiro. Alô, Ramon Dias, é você! Sei que a torcida não está satisfeita. É uma lastimação do pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo. Não havia superioridade no clássico. Era um jogo de poucas ocasiões. Foi um dos piores clássicos que participei. Praticamente não se jogou. Há muitos erros. Seguramente vamos tratar de nos recuperar, já que 4 já jogamos. Qualquer coisa que passa taticamente é a responsabilidade nossa e assumimos, como sempre foi. Creio que o time vinha em um grande momento nas Copas, no brasileiro competindo, mas hoje não fizemos um grande jogo. Não gostei da equipe. Seguramente temos que melhorar. Seguramente temos que melhorar para poder chegar ao tramo final. É fato, o Corinthians piorou muito, mas como é que você não piora quando perde um jogador? Como é que você não piora quando perde o segundo jogador? Como é que você não piora quando tem no fronte a necessidade da conquista do resultado? Então, é muito difícil. Você tem alternativas para buscar o resultado, mas precisa ter qualidade para merecer conquistar esse resultado. 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 resultado.